O tópico das fake news é, neste contexto, é muito relevante, porque a ideia se algo que nós estamos a ler ou a ver é verdadeiro ou não, ainda para mais com o que o futuro nos trará, hoje em dia já é possível, por exemplo, com uma filmagem de uma câmera, colocar-me a dizer coisas que não são nem ditas por mim, nem que eu tenha nenhum tipo de responsabilidade sobre elas, no entanto, quem vê parece estar a ver um vídeo absolutamente normal e gravado, sem qualquer tipo de adulteração. Ora, essa realidade no futuro será ainda maior e esse é um desafio gravíssimo que nós temos para cumprir, porque está em causa, de facto, a responsabilização das pessoas pelos seus atos, por aquilo que dizem, e a disputa depois da opinião pública em consequência desses atos, dessas opiniões que são levadas por diante e das escolhas que se fazem ao longo da vida, quer individualmente, quer institucionalmente, ou a nível partidário, ou a nível das instituições democráticas. Desse ponto de vista, eu creio que é assustador a credibilidade que muitas das vezes se dá ao que se vê na internet. E não estou só a falar de redes sociais. As redes sociais muitas das vezes são o meio de divulgação, mas não são a origem da informação. E a credibilidade que se dá ao que nos aparece numa tela de um computador é, por vezes, quando nós falamos com diversas pessoas, assustador porque nos mostra que mesmo pessoas teoricamente mais informadas, que têm conhecimentos para, pelo menos, em teoria, conseguir distinguir o que é falso, daquilo que é potencialmente falso ou daquilo que é verdadeiro, mesmo muitas das vezes são enganadas e às vezes é o título que nos leva a tomar uma opinião sobre uma notícia e nem sequer lemos a notícia, e às vezes nem sequer é uma notícia. E esse é que é o ponto. Às vezes não é uma informação sobre um facto, é algo inventado, é uma opinião sobre um facto, por isso já há uma interpretação do que aconteceu, mas é dado, do ponto de vista de quem olha para aquilo, a mesma credibilidade do que se estivesse a assumir um facto, cientificamente provado e real, que aconteceu mesmo. Isso é assustador. E à pergunta se isso vai ficar melhor ou ficar pior, eu creio que nós vamos ter um desafio muito grande para frente, porque não vejo grandes melhorias no curto prazo para esta realidade. E isso é um desafio para a higiene da nossa democracia, porque uma coisa é nós termos opiniões, debatermos sobre elas, discutirmos sobre elas, isso é democracia, mas se essas opiniões são informadas é porque a democracia está válida, está forte e está capaz depois de resolver os dissensos, porque é para isso que serve a democracia, discutir, depois as representações alcançam-se nos momentos das votações, nas disputas das ideias, etc. Quando nós não estamos a discutir com base em verdade, então aí nós não estamos a discutir factos, não estamos a discutir às vezes nem sequer divergências de opiniões, estamos a discutir realidades paralelas e algumas delas não são realidade sequer. Desse ponto de vista não há debate, não há debate, porque eu posso discutir com alguém sobre um facto, é difícil para mim discutir com alguém sobre uma invenção qualquer, porque no limite eu direi sempre que aquilo é falso, não existe. E a partir do momento em que não há um crivo que diz, ou que possibilita às pessoas, esse crivo não tem que ser automático, pode ser das próprias pessoas, que distinguem o que é verdadeiro do que é falso, torna-se difícil de facto ter um debate elevado. E é verdade que mesmo esta discussão sobre as fake news às vezes não é tida corretamente, porque o exemplo mais recente, Bolsonaro no Brasil, nós sabemos que foram utilizadas as fake news, mas sabemos também que não só de fake news viveu aquela campanha, e que os grandes grupos económicos também tiveram uma responsabilidade, aqueles ligados aos órgãos de comunicação de massas, também tiveram responsabilidade quer na criação de uma narrativa, quer na defesa dessa narrativa. E desse ponto de vista é difícil nós chegarmos a um patamar onde, por um lado, as novas formas de comunicação, que não têm um crivo tradicional de validação da informação, por isso são potencialmente utilizáveis por notícias falsas. Mas, por outro lado, mesmo os órgãos tradicionais de informação também podem ser usurpados por esses interesses que veiculam as notícias falsas. A pergunta é, para qualquer cidadão, então, onde é que nós nos agarramos? Onde é que nós podemos ter um debate informado? Qual é a cidadania que resiste a isso? E este eu creio que é o desafio que nós temos pela frente. É um desafio que, como eu disse, eu não estou muito otimista no curto prazo, eu creio que a médio prazo, a longo prazo, a sociedade terá que encontrar respostas para isso, porque as fake news não é também uma novidade recente, já tivemos fake news no passado, a novidade agora é o alcance de massas e o imediatismo dessas fake news. Essa é que é a novidade, porque a rapidez com que chega a milhões de pessoas é algo que não existia tão facilmente no passado. E a catadupa de fake news também é algo que não existia no passado. Nós tínhamos um acontecimento que depois era muito analisado ao longo do tempo, localizado, etc. Agora, se calhar já nem se lembra o que aconteceu há três dias atrás, qual foi a grande polêmica, porque já há uma outra qualquer que a substituiu. esta efemeridade dos acontecimentos também ajuda a que as fake news se propaguem. E eu creio que é mais uma das variáveis que nós temos que responder nesta disputa por uma cidadania que se quer de qualidade, informada, capaz depois de manter uma democracia também higiênica, isso é?